E aí pessoal, começou uma tarefa diferente hoje, certo? Meu pai comprou um terreno na cidade, um bairro novo, ele está começando agora e ele pretende fazer aqui um viveiro de mudas, certo? Está plantando as rosas do deserto, colantioê, fruteiras, entre plantas ornamentais e plantas frutíferas. Então vamos estar fazendo aqui a marcação do terreno, fazendo a marcação da sapata, começando a parte do muro e aos poucos eu vou mostrando aí como é que tudo vai ficando aí para vocês. Então pessoal, já começou a chegar umas canaletas e para não perder tempo eu já estou espalhando elas, mas eu vou vir com a chibanca arrancando esses pés de jurema que está no meio. Aos poucos eu vou mostrando aí para vocês como é que vai ficando aí os trabalhos, certo? Eu vou fazer a sapata com canaleta, fazer as colunas, nivelar o terreno por dentro com terra, né? Colocando aterro para ficar mais alto que o nível da rua para quando chover não ficar alagando dentro da casa. Vou ali no depósito agora com meu pai comprar o restante material, areia, cimento, ferro, o que eu vou precisar para dar o início. E aí aos poucos a gente vai atualizando aqui. Então pessoal, terminou de chegar a areia grossa, certo? Para mim está fazendo o concreto para encher as canaletas. Aqui eu tenho pedido 200 blocos de cimento, o cara entregou de cerâmica. Vou ter que ir no depósito fazer a troca, certo? Vou passar lá daqui a pouco para mandar ele vir recolher isso aí e trazer os de cimento. Comprei umas canaletas aqui, comprei em dois fornecedores. Essa primeira aqui o cara fez num traço de 3x1, canaleta muito boa. E essa outra aqui está 4 carrinhos de areia por meio saco de cimento. Canaleta não é de primeira, certo? Vou ter que caprichar no concreto. A areia para alvenaria, eu vou aproveitar essa areia aqui do próprio terreno, é uma areia boa. Eu vou fazer aqui um lugar para fazer uma cisterna, um reservatório de água. E uma fossa séptica, até porque aqui não tem saneamento básico ainda. Então eu vou aproveitar a areia desses dois buracos para começar a construção. E depois a gente vai ter que pedir aterro para aterrar, deixar na altura, certo? Do nivelamento que eu vou fazer aqui. Aí aos poucos eu vou mostrando para vocês aí, para vocês estarem acompanhando, certo? Então também estou esperando chegar a carrada de brita e a ferragem para eu poder dar início. Então é isso aí. Conforme chegar a brita, né? Aí eu já venho, eu vou fazer aqui com duas fiadas de canaleta de altura. Aí já venho marcando também, vou vir marcando as colunas. Quero fazer o aterro primeiro, fazer o aterro, marcar as colunas, aterrar. E fazer o contrapiso e já vim levantando as paredes já. Vamos ver como é que o proprietário aqui vai... Foi assim que eu estive conversando com ele. Vamos ver se ele vai concordar para a gente já fazer dessa forma, já ganhando tempo já. Creio que vai ficar show de bola aqui o viveiro de mudas que ele pretende construir nesse espaço aqui. Então, por enquanto é isso. Fiquem todos com Deus e forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e forte abraço a todos.